Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal, desta vez trazemos um compilado com diversas notícias que acabaram ganhando destaque nas últimas horas, mas também uma triste morte acabou sendo confirmada, antes de iniciar o vídeo peço que se você ainda não é inscrito no nosso canal, inscreva-se, deixe o seu like e ative o sininho de notificações para não perder os nossos vídeos, agora vamos para as notícias. Segundo informações do site TV Prime, Felipe Pontes é um ator que foi conhecido por trabalhar no Instinto Zorra Total da Rede Globo, o ator fez parte do elenco da emissora carioca entre os anos de 2014 e 2015, ao fim de seu contrato com a Casa dos Marinhos, ele chegou a ter passagens pelo Pânico Labante, De Noite, entre outros. No último dia 31 de dezembro, Felipe Pontes chegou a ser preso após uma grave acusação de que teria agredido a própria mãe, o ator foi preso no último dia do ano e ganhou as manchetes de forma bastante pesada, a prisão teria ocorrido por conta de ter sido acusado de agredir a própria mãe, o ator que já está solto agora encara uma medida restritiva na qual deve manter distância de sua genitora. Segundo informações do site TV Foco, Tonico Pereira é um dos grandes nomes da dramaturgia brasileira, afinal fez grandes trabalhos de sucesso como a própria grande família na Rede Globo. Com isso, ao longo dos anos, ele conquistou bastante dinheiro, porém, o que poucos sabem é que ele chegou a perder tudo. Recentemente, o ator confessou que está com problema em suas finanças, inclusive expôs que não conseguiu fazer um procedimento no hospital. Durante uma entrevista ao jornal Folha de São Paulo, ele ainda assumiu que quase faliu e resolveu adiar a cirurgia, afinal ela custava 25 mil reais. Entre aspas, estou praticamente falido, a internação é caríssima, tive que adiar, revelou o artista. Segundo informações do site caras.org, a apresentadora Patrícia Poeta, de 46 anos de idade, esbanjou sinceridade ao dar sua opinião sobre os boatos que dizem que o programa Encontro da Globo pode chegar ao fim. A comunicadora conversou com a colunista Fábio Oliveira, do site InOff e rebateu os comentários maldosos sobre a atração. Questionada sobre como vê as notícias de que a atração pode acabar, ela confirmou, entre aspas, completamente sem sentido, histórias inventadas para ganhar cliques. Acho uma falta de respeito também com o trabalho de uma equipe que acorda às 4 horas da manhã para colocar tudo de pé. E com certeza, uma falta de responsabilidade e empatia com o próximo. Segundo informações do site TV Prime, em 2021, Camila Queiroz protagonizou um atrito daqueles com a Rede Globo. A atriz chegou a ficar de fora do final de Verdades Secretas 2, a produção colocou uma dublê no lugar dela. No entanto, parece que a treta da jovem com a emissora ficou para trás, pois ela retorna para as tramas como protagonista em 2023. Ela foi escalada para atuar em Amor Perfeito como personagem principal. A novela vai ser substituída de Mar de Sertão. Conforme informações do site Notícias da TV, a produção estava tendo dificuldade para conseguir definir a atriz principal de Amor Perfeito. Alanis Grilling e Valentina Rezag surgiram como possíveis nomes para o papel, mas a personagem ficou com a atriz Camila Queiroz. Segundo informações do site RD1, Fernanda Passos voltou a abrir o coração no Instagram e falou sobre a primeira virada de ano sem Erasmo Carlos após 12 anos de relacionamento. Entre aspas, o glamour da nossa virada de ano era a presença um do outro. Tinha amor, comida, brinde e a gente, disse ela. Você ficou em 2022 e eu também gostaria de ter de ficar, Vido. Só gostaria de te encontrar e ficar onde você está, afirmou a mulher. Apaixonada e com muita saudade, Fernanda Passos frisou o quanto ama Erasmo Carlos e torceu para que onde o cantor esteja, ele comece a fazer os combinados quietinho para que os dois se encontrem e passem uma vida juntos. Segundo informações do site G1, o Bom Dia Brasil completou 40 anos nesta terça-feira e para celebrar a data, a equipe acompanhou os bastidores do telejornal. A apresentadora Ana Paula Araújo está à frente do matutino há nove anos e relata como é essa rotina de começar a trabalhar bem cedinho. Entre aspas, acordo todos os dias às cinco e meia e chego na TV por volta das seis. Já deixo tudo separado na véspera, a roupa que vou vestir, tudo o que tenho que trazer, então eu chego bem rápido, diz Ana Paula. A jornalista também detalha como é a sua preparação. Acompanho o fechamento do jornal da redação, faço a maquiagem, me arrumo, troco de roupa. Aí faço chamadas que são para a internet e algumas praças também, contando o que vai ter no Bom Dia Brasil. Segundo informações do site TV Foco, o famoso ator Marcos Oliveira, que ficou nacionalmente conhecido como Beisola de A Grande Família, há algum tempo vem enfrentando dificuldades em sua vida e não fez questão de esconder de ninguém. Pelo contrário, o famoso usou suas redes sociais para pedir ajuda e expôs tudo o que estava passando. Nesta última segunda-feira, Beisola concedeu uma entrevista ao programa A Tarde É Sua da Rede TV, apresentado por Sônia Abrão e na ocasião deu detalhes que poucos sabem sobre essa fase que tem vivido. Inclusive, ele confessou que apenas dois atores de A Grande Família lhe ajudaram. Sem pensar duas vezes, o ator respondeu quem foram as pessoas que lhe ajudaram. Sim, o Marco Nanini, o Lucinho, agora o resto eu não sei, disse Marcos Oliveira. Segundo informações do site TV Foco, o ator Rafael Cardoso, divorciado recentemente, continua dando o que falar com suas atitudes após colocar o fim em uma união de mais de 16 anos com a sua, agora ex-esposa, Maria Maribride, com quem tem dois filhos, Aurora de 8 anos e Valentim de 4. Segundo informações do jornal Extra, Rafael Cardoso foi flagrado publicamente aos beijos com uma famosa modelo na boate vitrine, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio, no último domingo, dia 1º. A modelo que foi vista ao lado do ator se chama Emily Root e os dois estavam em um baita clima de intimidade. Ela tem 23 anos de idade e fez questão de publicar um vídeo no Instagram ganhando um beijo de Rafael Cardoso na bochecha. Bastou isso para que a história tomasse grande repercussão e os internautas começassem as especulações de um novo romance. Segundo informações do site TV Foco, recentemente a Globo exibiu em sua programação a novela Pantanal, que foi um mega sucesso na emissora carioca. A novela já havia sido exibida antes, no ano de 1990, pela Manchete, e assim como o remake da Globo, a trama original também fez bastante sucesso. A versão original teve a autoria de Benedito Rui Barbosa e marcou a história da TV brasileira. Um ator que fez parte da novela acabou morrendo ao se envolver em um acidente. Ele morreu aos 32 anos de idade. Na novela, ele deu vida a Raimundo, um dos irmãos da personagem de Juma. O seu nome era Alexandre Lipiani.